Oi e aí pessoal beleza quem fala que é o Elias e pessoal há um tempo atrás eu mostrei acho que essa semana eu mostrei para vocês como é que fazia para criar a base do jogo do dinossauro aquele jogo na Google aí eu peguei e pensei poxa o vídeo ficou legal ficou show mas que tal eu criar uma versão própria minha do jogo do dinossauro na GDevelop será que é possível será que dava a bola certo aí eu fui lá e eu vou começar né e galera a primeira coisa que eu fiz foi baixar os sprites e pessoal eu peguei todos eles da própria loja da GDevelop a única coisa que eu não peguei da loja da GDevelop foi o som que eu peguei do Open Game Art inclusive os sons estão show de bola depois que eu baixei os sons que eu baixei os sprites eu fui organizar a cena principal que era onde aconteceria o nosso jogo né depois eu ajustei os tamanhos porque alguns também não estava do jeito de um jeito que eu queria do jeito eu gostava né depois adicionei os botões do Android porque também queria que esse jogo rodasse muito bem o Android e ficou muito massa criei configurei as variáveis galera as variáveis nesse jogo são fundamental porque tudo nele funciona de acordo com as várias variáveis a variável de velocidade a variável de pontuação atual variável de pontuação recorde e tudo isso e teve que ser configurado depois baixei uma fonte adequada para o jogo a fonte pessoal é basicamente o estilo da letra tá entendendo não podia ser uma letra um estilo de letra qualquer eu pensei fazer um negócio um pouco mais estilo cartoon tá entendendo depois configurei a escolha do player a escolha do play sim nosso jogo nosso utilita diferencial e você pode escolher qual dinossauro você quer jogar configurei a cena né de escolher os play direitinho testei play por play tudo ok organizei hitbox é organizar as animações também que o dinossaurinho ele bate no obstáculo ele vai lá e tem uma forma de animação para comprar isso o som de pulo o som da música né que eu também não é só baixar a música tem que baixar e configurar as músicas no canto certo e depois configurar também a cena de crédito que também é uma coisa muito importante porque esse spray do dinossauro por exemplo o autor dele e você pode baixar ele de graça de develop você pode utilizar a vontade só que o autor dele ele requer ele é obrigado você ao se você for usar o spray dele dá uns crédito e pô não custa nada né o cara o cara fez um spray muito da hora um spray muito show não custa nada a gente dá os crédito para o cara e pronto pessoal depois de um tempinho eu não passei muito tempo querendo esse jogo não pessoal foi até bem simples só que depois de todo o trabalho que negócio todinho vem o que o resultado bom pessoal e esse daqui foi o resultado do meu projeto um joguinho bem simples mas que ficou muito da hora olha só eu tenho os créditos aqui ó posso até botar em tela cheia olha só aqui ó desenvolvedor né elias wagner lógico a engine né que é a o nosso motor gráfico ag develop os sprays do do dinossauro que é aquela que é o sicson marx que tem um twitter dele cara se garante e também tem um auge desse cara eu não conhecia ele mas esse cara que se garante demais é o jucane juncala ele é um finlandês e poxa ele se garante ele trabalha com um áudio a mais de 20 anos e eu ele deixou ele deixou lá os jogos os áudios que ele criou alguns deles de graça no open game art então dá uma olhada lá recomendo bastante esse cara é fera mas depois eu posso voltar até o botão então que eu tenho um menu do nosso jogo no menu ou tem a opção de iniciar e os créditos já vimos os créditos agora vamos iniciar em iniciar pessoal eu tenho quatro dinossauros para escolher posso escolher esse posso escolher esse 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 vou escolher esse azulzinho que eu gosto mais depois eu clico em escolher o player e pronto aqui eu já tenho o nosso jogo funcionando no computador pessoal ele ele vai pular usando os botão o botão da tecla barra de espaço viu no celular que isso funciona no celular você tem você vai ter um botãozinho na tela e vai vai aparecer no caso aqui não tá aparecendo porque ele detecta que o computador não tem uma tela do xq então não vai aparecer o botão só aparece se você tiver no celular ou tablet então olha só e aqui eu tenho um negócio bem interessante pessoal olha aqui ó note que os meus pontos tá ok ó tá só subir né agora vou encostar aqui no obstáculo querendo mesmo ó aqui ó pronto ó consegui 75 pontos e esse aqui ó é o meu recorde tá zero então agora quando eu clicar em tentar novamente esses pontos aqui eles vão para o recorde que foi o valor mais alto que eu consegui chegar até esse momento olha só ó show de bola então ó ele vai pegar toda vez que eu consegui ultrapassar esse valor ele vai toda vez que eu consegui ultrapassar o meu próprio recorde ele vai botar o recorde aqui no caso aqui ó vou bater de propósito olha só com 30 pontos 30 pontos ainda é bem menor que o 75 do meu recorde então ele vai alterar o valor não não vai vai manter lá o meu recorde 75 aqui ó olha só show de bola aí lias e vai ficar assim para sempre não ó vou clicar bem aqui ó vai voltar para o menu no menu eu posso escolher de novo dinossauro vou escolher agora o verde escolher o player e olha só o recorde tá zerado então é uma mecânica bem interessante essa mecânica pessoal ela é do próprio jogo dinossauro do Google mesmo só que agora nós temos a opção né tem uma temos uma musiquinha bacana nós temos uma interface bem mais amigável nós temos aqui também a opção de escolher o dinossauro né aqui ó quando o dinossauro ele bate um obstáculo ele fica chorando então ficou bem bacana mesmo ficou bem interessante e pessoal assim esse joguinho aqui por mais que tenha sido simples ele ficou bem legal ficou muito massa mesmo e você pode estar jogando pelo link que eu vou estar deixando aqui na descrição beleza esse jogo é de graça deixa nos comentários que você achou que é que você gostou dele porque dependendo do comentário como é que vocês acharem do jogo eu posso estar postando ele na playstore beleza e galera um recado importante se você quiser aprender a criar jogos eu vou deixar para você na descrição o link do meu curso de jornada do desenvolvedor você participando desse curso você vai poder estar não só patrocinando o canal para poder trazer mais conteúdos que é conteúdo gratuito eu sempre faço e sempre vou fazer conteúdo gratuito no canal só que se você comprar o curso você vai estar me ajudando a financiar esse projeto gratuito eu acho que é como economia é tornar o desenvolvimento de jogos algo acessível para todos então se você tem condição se você pode cara comprar o curso que vai estar me ajudando e ajudando quem não tem recursos para poder assistir ou então é comprar um curso de criação de jogos beleza então pessoal espero que vocês tenham gostado comentado que vocês tenham entendido esse curso esse jogo aqui eu vou deixar tem ele funciona tanto no mobile quanto no pc todo mundo pode jogar é de graça viu então é isso aí gente se vocês tiverem não tiverem entendido alguma coisa tudo deixa nos comentários um forte abraço fique com Deus e até o nosso próximo vídeo Fui